Bom dia, bom dia, bom dia, meus amantes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou avisar pra vocês aí Que eu vou cancelar a mixtape TDB Já é? Acordei hoje falando que Acordei hoje com o vagabundo marcando É isso aí, TDB Todo mundo odeia o Brocazito Vou cancelar porque Um rap é farofa aí, tá ligado? Diz que fez o bagulho antes que eu, entendeu? E vocês sabem, né tropa? Que eu sou original Não gosto de copiar ninguém E eu prefiro, tá ligado? Entendeu? Não vou ficar copiando o vagabundo não Já que você tá falando que eu tô copiando Dá licença, porra Levantei sozinho, mano Fui na escola de ninguém não Entendeu? Se fuder, parceiro O que eu quero é seguir carreira internacional Não é copiando o brasileiro Com síndrome de pioneirismo não Entendeu? Entendeu, meus amores? É isso aí Beijo aí Beijo aí pra vocês Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores Como é que vocês estão? Como é que vocês estão?